Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua presença. Eu volto já, fica comigo até o final. Queridos irmãos, estamos falando aqui em uma sequência sobre a história de Noé, sendo que desta feita seria a segunda parte da história de Noé. Noé é o homem justo, o homem íntegro. Nós falamos ontem sobre Noé, que Noé era um homem que o Senhor encontrara no meio de uma humanidade perversa. E o capítulo 7 de Gênesis, o Senhor disse a Noé, Entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas da terra, todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Interessante esse texto, irmãos, que a gente acaba de ler aqui, porque o Senhor, quando Moisés escreve este verso do número 7 de Gênesis, do capítulo 7 de Gênesis, observa uma coisa importante da gente pensar um pouquinho. Entra na arca você e toda a sua família. Amado, sobre isso, pensando um pouquinho, a gente começa a pensar sempre quando a gente vai falar alguma coisa de família, a gente olha para Noé, olha para as instruções que Deus havia feito para Noé. Deus ele detalha de qual material era para ser construída a arca, o tamanho da arca, a forma de fechamento da arca, o Senhor deixa detalhado a Noé. E o texto diz que Noé fez tudo com o Senhor o pediu, solicitou, ordenou. e após ter terminado toda a arca, está pronto a arca, o Senhor diz para Noé, entra na arca você e toda a sua família. Entre na arca você e toda a sua família. Observa que Deus ele é o mais interessado em salvar a família. Deus é o mais interessado em resgatar toda a família. Não é da vontade de Deus que alguns dos seus fiquem sem Deus. Não é da vontade de Deus que você sozinho ou seja, fique alguém para trás. A vontade de Deus é que todos entrem na arca. E a arca ela é uma tipologia do céu para nossas vidas. Por quê? Porque Noé pregou, pregou muitos anos pregando a respeito do final dos tempos, a respeito do dilúvio, a respeito do encerramento de todas as coisas. Mas dizem no texto que ninguém acreditou em Noé. Ninguém acreditou em Noé. Não acreditava que a pregação do velho Noé fosse uma pregação do céu ou fosse uma pregação verdadeira. Ninguém acreditou e hoje não é diferente. Hoje continuaremos pregando, continuamos pregando e continuaremos pregando a palavra, mas sempre terá um número maior, a massa maior, sempre vai estar contrária à nossa fé. Sempre tem alguém contrário à nossa fé. Até mesmo os da própria família mesmo, até mesmo pessoas mais próximas, até mesmo os inimigos, os amigos mais próximos, são contra a nossa pregação. Eles não acreditam que existe céu e que existe inferno. Eles não acreditam que existe céu e que existe o inferno. Sempre eles vão estar questionando a este respeito. Mas o que eu tenho para você na palavra da tarde, palavra das 15 para o teu coração, não desanime com esta sua crença, com esta sua defesa, com esse seu princípio, se você colocou no seu coração que a salvação é devida, vá em frente falando desta salvação, porque a salvação ela é verdadeira, existe o céu, existe inferno, então esta pregação ela tem que permear toda terra, todo o globo terráqueo, com esta evangelização, a Bíblia diz que seis feiros são poucos e a seara é grande, e ainda continua com esta situação, ah, como a seara é grande, pessoas que não acreditam na palavra pregada, pessoas que não acreditam que existe o céu, pessoa que não acredita que iremos deixar esta terra a qualquer momento, não abrir e fechar de olhos, isto está sempre permeando aí por ideias, por defesa, por ideologias, que isto não acontecerá, mas eu e você que estamos aqui agarraigado, apegado, afirmado na palavra, continuemos lutando, trabalhando, porque Deus é maravilhoso, e Deus nos escolheu para revelar a salvação, é por isso que é motivo de glorificar este Deus todo poderoso, é motivo de exaltar este Deus que fez os céus e a terra, não se preocupa se alguém não acredita na sua pregação, porque a tua pregação é resultado, ela tem resultado, ela é verdadeira, ela foi ordem de Jesus e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, esse verbo imperativo é para mim e para você, por isso vamos continuar falando que Jesus virá um dia e rebatará o teu povo, levará a tua igreja, um povo escolhido, um povo lavado, um povo purificado, um povo lavado pela palavra, um povo lavado pelo sangue de Jesus, então não desista não, continue falando deste evangelho, seja o Noé nos dias de hoje, Noé não desistiu, Noé continuou pregando, Noé continuou falando, Jesus chama atenção quando ele está falando dos finais, que ele foi, quando ele fala que o filho do homem virá buscar o teu povo, ou o filho do homem precisa ser morto e ser ressuscitado, mas um dia virá buscar o teu povo, ele não deixou de falar, que os dias serão como nos dias de Noé, comprava, vendia, casava, quando menos pensou, a arca fechou as portas, e chegará um tempo, irmão, que a arca dos dias de hoje fechará a porta, mas hoje, hoje a arca está ainda com a porta aberta, ainda há tempo de perdoar, ainda há tempo de se converter, ainda há tempo de se tratar, ainda há tempo de resolver a situação, então não pode ficar como está, não pode ficar distante, abandonado, laigado, fracassado, desistido, desviado, não pode ficar, precisa voltar ao seio da igreja, precisa voltar a acreditar, a falar do amor de Deus, então o Senhor diz a Noé, entre na arca com toda a sua família, então irmãos, nós temos um papel ímpar que é uma ordem do Senhor, esforcemos cada dia para colocar nossa família, nossa família na arca, vamos pôr toda a nossa família na arca, porque é ordem de Deus, Deus quer que toda família entre na arca, e aí o Senhor especifica para Noé sobre os animais, sobre os casais de animais, que ele determina para para que Noé coloque na arca, o verso 5 diz, Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobreu a terra, entrou no arca junto com a sua mulher, seus filhos, as filhas deles para escapar do dilúvio, entrarão com eles animais e todas espécies, e disse o verso 16, um macho e uma fêmea de cada espécie entrarão, como Deus tinha ordenado a Noé, Noé assim Noé fez, como Deus tinha ordenado a Noé, então o Senhor fechou a porta, o Senhor fechou a porta, hoje a porta ainda está aberta, mas a porta se fechará, a porta fechará, então ainda há tempo, ainda há tempo, a porta está aberta, a porta está aberta, mas a porta será fechada, se o Senhor tivesse deixado, para Noé fechar a porta, com certeza Noé tinha colocado muito mais gente para venda a arca, Noé teria colocado mais pessoas, além daquelas que o Senhor havia, que o Senhor havia dito que é você e toda a sua família, falando de humano, mas Noé não presenciou o que estava acontecendo, porque o anjo veio e fechou a arca, fechou a porta da arca, e Noé ficou dentro da arca com toda a sua família, e do lado de fora foi mortandade, acabou-se a humanidade que estava fora da arca, conforme Noé teria pregado, meus amados, se nós passarmos, parássemos para pensar um pouco de tão sério que é isso, porque Deus é poderoso para nos dar vitória enquanto atento, a salvação só tem validade, enquanto estamos vivos, depois que nós fecharmos os olhos, que nós estivéssemos sendo velado, não adianta mais ministração para nós, todo culto que nós fazemos, todas palavras que nós trazemos para o fúnebre é para os vivos, porque os mortos não precisam mais de palavra, não precisa mais de evangelização, ninguém pode salvar ninguém, por isso que a palavra é pregada, a porta da arca será fechada, mas ainda há tempo, ainda há tempo, então, enquanto há tempo, precisamos presenciar pessoas se arrependendo e pessoas vindo para os pés do Senhor Jesus, Isto chama-se avivamento do evangelho, o avivamento do evangelho tem que continuar, Noé não desistiu de pregar a palavra, Noé não desistiu de construir a arca, a nossa vida como arca, ela precisa ser construída até o final, nós não podemos parar com isso, precisamos continuar pregando, fazendo e cuidando de nós, diz que durante 40 dias e 40 noite, águas do dilúvio, chuva, Deus mandou chuva, 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 diz que as comportas se abriram, dos grandes rios, e foram-se aumentando aquela água, aumentando aquela água, enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em uma segurança, em uma superfície, por fim as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se levaram quase sete metros acima dos picos, dos mais altos montes, foram dessa forma, interessante no verso 10, depois de sete dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra, depois de sete dias, que eles estavam dentro da arca, começou-se a chover, depois de sete dias, começou a chover, e as águas do dilúvio cobriu a terra por cento e cinquenta dias, amados irmãos, acontecerá outra vez, e agora será de uma outra forma, mas acontecerá outra vez, Deus fará coisas maravilhosas para aqueles que creram no evangelho, mas também trazerá uma grande destruição para aqueles que não acreditam no evangelho, para tanto eu quero te ministrar o teu coração, seja o nome do Senhor louvado, pela vida daqueles que crer que Jesus voltará, aqueles que creem que o Senhor Jesus virá, virá buscar o teu povo no meio de uma terra que a Bíblia chama de jazno maligno, e no meio desta geração perversa, não é diferente, Noé estava, Noé foi a pessoa, eu cito isso no outro vídeo, que Deus o encontrou com fidelidade, que tinha comunhão com Deus, a terra estava perdida, hoje a terra está contaminada, contaminada com ideologias diabólicas, contra a palavra de Deus, então, hoje nós estamos vivendo em situação semelhante à situação de Noé, mas a nossa pregação, palavra das 15 para o teu coração, fique atento, fique firme, posicione, porque virá o Senhor buscar a igreja, a igreja, então, tendo oportunidade, fala de um evangelho, tem oportunidade, evangeliza a sua família, a evangelize quanto você pode evangelizar, o conselho de Deus, o pedido de Deus, Noé, entra na arca, você e toda, e toda, e toda a sua família, toda a sua família, que Deus te abençoe, que Deus te dá alegria ao teu coração, que Deus te dá firmeza no evangelho, que Deus está firmeza na sua caminhada, que você possa prosperar, que você possa ir bem em todas as áreas, que nada venha impedir a tua confiança no Deus que fez os céus e a terra, que Deus visita a tua casa, o teu casamento, o teu lar, a tua família, seja o nome do Senhor louvado pelos seus atos, são essas as ministrações, palavras quinze, que eu desejo e ministro sobre o teu coração, nesta tarde, se há algum lugar na tua vida, ou na vida dos seus, que precisam de uma cura divina nesta tarde, eu ministro cura em nome de Jesus Cristo, sobre vidas nesta tarde, palavras quinze, de segunda a sexta-feira, todos os dias, às quinze horas, obrigado pela tua presença, eu estou orando por você, querido Deus e bondoso Pai, dá-me graça, Senhor, dá-me força, Jesus, eu te louvo, Senhor da glória, pela tua palavra, eu quero ministrar sobre a vida de todos, meu Pai, a tua paz, a tua bênção, e a tua bondade, seja a provisão nesta tarde, seja a ajuda nesta tarde, naquela área que está carente, teu filho, meu Deus, entra com providência, Senhor, dando alegria, dando a paz, contentamento, comunhão, Senhor, Pai, querido santo, aceite a minha oração, em nome de Jesus Cristo, Amém.